Bom, meu nome é Thiago, meu nome é o Tarcísio, o nosso jogo é o Doctor Who Escape from Pandora, que é um jogo baseado na série Doctor Who, a BBC. Até agora a gente desenvolveu basicamente a base do jogo, os modelos estão prontos, a sala está modelada e a gente fez uma obra de arte. A gente teve um problema no começo do projeto, era planejado para fazer o RGL, mas os modelos acabaram ficando elaborados demais e passou a valer mais a pena na IUD, a gente foi olhando para a IUD. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Aqui tem o modelo da nave espacial dele, que é a TARS, que é a cadeia da polícia. A gente teve alguns problemas com a física da sala, porque ela é toda separada em diversos cogígonos. Daí ele teve que mudar um pouco o sistema de contato dela. Não fica... Agora ele está certo, ele consegue subir, ver se ele está certinho. Só que ele não conseguia, porque a sala tinha muito escolhido, mas ele pegava só algum deles para publicar. Os personagens vocês modelaram do zero ou vocês pegaram eles da internet? A gente pegou, esses mais complexos. A sala eu modelei. Os mais simples eu modelei. Essa câmera aí de transporte do personagem principal vocês pegaram na internet, né? Não. Não? Eu fiz... Você fez no Maya? Tá. É? Tá bom. Eu tenho alguns problemas de importação, porque o Maya está trabalhando, portanto. Importando na internet. Essas pessoas estão ensuadas. E as questuras eu apliquei todas na internet. Eu modelei no Maya e apliquei essas questuras na internet. E eles me manejaram aí. Toda verdade. Eu tô te dando. E as questuras que vou te dar, é o próximo. Obrigada.